A gente vai andando na cadeira. Onde que eu parei aqui? Bom, agora você vai tirar no tarô de Marcella. Aos aquarianos, o que temos? Carta do enforcado para os aquarianos. Esta é uma semana de superação e de se sacrificar apenas por aquilo que realmente for importante. Então, não fique desprendendo energia ou lutando contra o destino ou cruzando os braços diante de uma situação desafiadora. Não é uma semana boa para negócios, nem para inícios profissionais e nem também para ganhos. É um certo ar de sofrimento aí, tá Marisa? Então a gente não pode também querer maquiar muito a carta. É uma carta difícil. É uma carta desafiadora, mas que a pessoa tem condições de superar. Então está dentro dela, está dentro do aquariano, esta semana inclusive, essa capacidade de superar os obstáculos, os desafios e ir em frente. Até porque a gente sabe que o aquariano é um signo ligado ao futuro, ligado às novas ideias, que não deixa a peteca cair tão facilmente. Claro, claro. Não, sempre é um recado válido para a gente prestar atenção na situação e saber que você pode superar aquele momento. Ao mesmo tempo que a gente sabe que a carta do enforcado sempre anuncia algum acontecimento cármico na nossa vida. Aquilo que está escrito no nosso destino, que trazemos como escolha desta ou de outras encarnações. Está certo. Está bom? Está certo. Está certo. Está certo. Está certo. Está certo. Legenda Adriana Zanotto